Salve rapaziada de boa, mano, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje é aqui o vídeo do evento aqui da Ariana Grande, que cara, eu achei meio curto, mas eu dou nota 7 e tal, gostei até do evento, só achei meio curto mesmo, eu esperava alguma coisa a mais, mas mesmo assim foi bem top. E cara, eu acho que eu caí no lobby do Clebito, porque, mano, apareceu o nick do cara, uma hora vocês vão ver, eu vou mostrar, e o nome do cara era Clebito, e era a skin que o Clebito usa, pode ser alguém fingindo ser ele, mas eu acho que era ele. Eu não vou deixar minha voz, tá, só o evento mesmo, mas é isso, tá rapaziada, então vocês não vão ficar vendo minha voz, mas é isso, eu só vou falar na hora que eu vi o link do Clebito lá, não sei se era o Clebito, mas, enfim, provavelmente era, agora fiquem com o evento. Lebo, Lebo, Lebo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.